Então, mas por exemplo, no caso do Zelensky lá, ele foi eleito, ele foi eleito em 2019. Não seria mais fácil, e também ele se aproximou muito do ocidente, né? Tem foto com ele e com todo mundo. Com Macron, Macron abraçando ele. Teve lá com o americano. Todo mundo. Todo mundo abraçou o cara, falou, ó, vem pra cá. Cara bacana. A gente vai, a gente vai... Ajudar em qualquer coisa. Se precisar, conta com nós. Mesmo porque o povo votou pra ele também ser um cara se desligar da Rússia, né? Foi a votação no... Democrática. Democrática. Por exemplo, a Finlândia fica neutra. A Finlândia fica ali, fica fazendo... Pertinho da Rússia. Fica ali, tá, fazendo aquele jogo lá e cá. Ele não devia ter feito isso? Olha, tem que lembrar que em 2014, os ucranianos fizeram uma evolução bastante violenta, justamente pra tirar um governo que era mais alinhado à Rússia e se associar mais ao ocidente. Todas as pesquisas de opinião divulgadas na Ucrânia mostram que o desejo do povo ucraniano, majoritariamente, é de se associar e de se alinhar mais à União Europeia e, quem sabe, e esse era o grande medo do Vladimir Putin, à própria OTAN. Isso aconteceu com todos os países, basicamente todos os países do leste europeu, praticamente todos. Todos os países que faziam parte da União Soviética ou do Pacto de Varsóvia, acabaram se associando ao ocidente. Por quê? Porque eles viveram sob o comunismo e sabem o fracasso que esse sistema é e sabem a desgraça que isso é pra vida deles. Então, quando eles provaram a liberdade depois da queda do regime soviético, eles gostaram da liberdade, gostaram do que o ocidente tem a oferecer e a maioria da população quis se associar e se alinhar ao ocidente. Isso aconteceu tanto com a eleição do antecessor do Zelensky, com o Prochenko, quanto com o próprio Zelensky. E, de novo, todas as pesquisas de opinião e as próprias urnas deram vitórias a candidatos que querem ser mais associados ao ocidente. Isso, por si só, é uma derrota muito grande pro Vladimir Putin. E é isso que causa essa raiva deles. Então, Paulinho, mas por que o ocidente deixou ele sozinho? A única coisa que a gente viu foi fazer sanção, colocaram a bandeira da Rússia lá em Berlim. Outra iluminação lá na Nova York saiu com a bandeira da Rússia lá na Times Square e acabou. E o povo lá, bicho. Tem brasileiro lá no metrô, assim, sendo bombardeado, não podendo ir embora. Tem brasileiro e tem americano em Kiev também, não podendo ir embora. Eu tava aqui antes de entrar no ar, assistindo aqui a Fox News. Duas coisas acontecendo enquanto eu tava no ar. Uma eu tava assistindo, tava aqui na espera pra entrar no ar. Uma colocando, mostrando as associações de voluntários dos Estados Unidos que estão alugando ônibus dentro da Ucrânia pra retirar os americanos do país porque o governo americano não tem mais essa capacidade. O que é inacreditável. Entendam, isso pros Estados Unidos, pro americano, isso é uma coisa sagrada. Onde um americano estiver, o governo americano vai atrás dele buscar. Vocês já viram até filme. Salvado. O resgate do soldado Ryan. Tem o resgate do soldado Ryan, que é o militar, mas aquele filme, acho que é o Captain Phillips, não. É o que os piratas tomam o navio. É o Captain Phillips. Captain Phillips, né? E eles mandam os Navy Seals lá pra resgatar o navio. Porque o governo americano tradicionalmente não deixa os americanos pra trás. Nós pagamos, eu não sou americano, mas minhas filhas são, e nós pagamos os nossos impostos aqui justamente para que em qualquer lugar do mundo nós tenhamos Navy Seals, seja quem quer que seja, seja quem quer que for, pra ir atrás nos resgatar, resgatar os americanos. E isso, o que tá acontecendo aqui, é uma situação, o que tá acontecendo na Ucrânia, é uma situação onde o governo americano tá de mãos atados. Então, os voluntários estão fazendo o que fizeram no Afeganistão, de mandar ônibus, e às vezes escoltados por ex-militares americanos pra garantir a segurança, pra serem retirados de lá. O Brasil não tem essa tradição, mas aqui tem. E a pergunta que você me fez, por que o Ocidente simplesmente abandonou a Ucrânia? A resposta pra isso é porque o Ocidente, a sociedade ocidental está enfraquecida, está enfraquecida de propósito, porque esses movimentos pós-modernistas, neomarxistas, foram infiltrados na sociedade de propósito para enfraquecer a nossa sociedade. Hoje nós somos uma sociedade fraca, que acha que palavras machucam, que acha que a ameaça à nossa existência é mudança climática, e que no final das contas, quando é deparado com um perigo real, não tem o que fazer. Os líderes mundiais são todos fracos. O Macron é um fraco, o Justin Trudeau é um, sei lá o que que é, aquilo não deve ter um grama de testosterona no corpo dele, aquilo é um bunda mole. O Biden, coitado, o Senil, os Estados Unidos nunca tiveram um presidente tão fraco assim. O Barack Obama era um presidente muito fraco, mas fraco pelas suas posturas. O Joe Biden é um... é uma figura débil, é uma figura física e mentalmente débil. Ele é débil andando, ele é débil falando, ele não consegue ler o teleprompter dele. Você quer uma cena mais ridícula do que ontem? O líder do mundo livre, porque o presidente americano é chamado de o líder do mundo livre, com um papelzinho na mão, tentando ler assim, aí perguntaram pra ele, e você tá querendo falar, você já falou com a China pra tentar isolar diplomaticamente a Rússia? Aí ele olhou, eu não tô pronto pra responder essa questão nesse momento. Meu Deus! Meu Deus! Excelente! O Paulinho ia perguntar exatamente isso, qual foi a tua análise do discurso do Biden, e de todos aí, do CPEC aí, que você deve ter conversado, qual foi a análise do discurso do Biden? Pois é, eu tinha acabado de chegar aqui, porque eu assisti no carro o discurso, eu fiz o pânico com vocês ontem, e vim direto pra cá. E quando eu cheguei aqui, tava todo mundo falando sobre o discurso do Biden, colocando a mão na testa, falando, meu Deus, esse é o comandante em chefe das nossas forças, esse é o líder do nosso país. E o que ele anunciou? Quais foram as... O que o Biden ontem anunciou que mudou a regra do jogo? Quais são as duas coisas que ele podia ter anunciado, e eu não vou nem entrar no mérito aqui completamente, se são medidas que deveriam ser tomadas ou não, porque há uma boa discussão a esse respeito. Mas são medidas que, sem dúvida, gerariam um mal-estar mais forte e aumentariam o custo do que o Vladimir Putin tá fazendo. A primeira é retirar eles completamente do SWIFT, né? O SWIFT, que é o sistema de transferência internacional entre os bancos, toda vez que um brasileiro faz uma transferência pros Estados Unidos, ou um europeu faz uma transferência pros Estados Unidos, toda vez que há uma transação financeira entre dois países, entre dois bancos, ela é feita utilizando esse sistema chamado SWIFT. Quem já fez transferência internacional sabe, todo mundo pede o SWIFT Code. E existe, tem sido feita a discussão sobre retirar completamente a Rússia do SWIFT. Isso faria com que a economia russa basicamente se isolasse completamente do resto do mundo, inclusive impedindo transações internacionais, uma coisa que afetaria o Brasil especificamente, afetaria todos os países. Não poderia mais haver transações internacionais com a Rússia. A outra coisa que ele poderia ter feito, e a OTAN poderia ter feito de forma em bloco, é interromper imediatamente a compra de qualquer gota de petróleo russo. Porque, como disse ontem um congressista ucraniano aqui, a partir de agora, cada gota de petróleo russo também carrega sangue do povo ucraniano. Então, essa seria uma medida drástica que ele poderia tomar. E uma outra terceira medida, que seria muito importante, seria ele reverter todas as políticas que ele iniciou no início do seu mandato, e o que eles chamam aqui de unleash, que é desacorrentar, tirar da coleira a capacidade de produção energética americana. Com combustível fóssil, sim. Um combustível fóssil que é barato e traz comida, energia, aquecimento para as pessoas mais pobres de forma mais barata, que facilita a produção industrial. Os Estados Unidos eram autossuficientes energeticamente no governo Trump, e graças às medidas que o Joe Biden tomou quando assumiu, ele declarou uma guerra aos combustíveis fósseis, e por causa disso o preço do combustível disparou, e os Estados Unidos, que hoje poderiam estar suprindo a Europa, o Canadá, com o seu próprio combustível, com o seu próprio petróleo, não está conseguindo fazer isso, porque o americano escolheu, não sei se escolheu mesmo, mas aparentemente levou ao poder um presidente que tinha prioridades erradas para o mundo. E o Putin não dá espaço também, você vê quem que apoia os outros países aqui, Nicolás Maduro, Venezuela, Nicarágua, Nicarágua, China, Argentina também, Cuba, que a gente já conhece, Síria, Irã, isso abre o espaço e fortalece outros ditadores, outros países, os Estados Unidos com o Biden tão enfraquecido, você que entende bem desse tabuleiro, vai vir outro espaço para outros países, e os Estados Unidos é cada vez mais para baixo, e mais para o Ocidente. Nunca foi tão fácil, aliás, já foi sim, antes da Guerra Fria, desde a Guerra Fria não é tão fácil você ver qual é o lado bom e qual é o lado mau. Aí todos os lados têm aspectos bons, e todos os lados têm aspectos maus, claro, mas majoritariamente quem é o lado bom e quem é o lado mau. Você quer estar ao lado dos Estados Unidos, o país que basicamente inventou todas as liberdades individuais que nós temos hoje, que batemos no peito para dizer, liberdade de expressão, liberdade de credo, democracia, tudo inventado aqui, ou você quer estar do lado da China, onde você sequer pode acessar a internet livremente, onde o governo tem todos os seus dados, onde não existe só passaporte sanitário, não. O governo consegue te trancar num campo de concentração se você tiver Covid. Então, qual desses dois modelos de mundo nós queremos nos associar? A qual desses dois modelos de mundo nós queremos nos associar? está se formando um novo eixo, eu busco que eu estava de chamar de eixo do mal, eu acho um nome engraçado, mas está se formando uma aliança desses países, dos países que são, você citou bem, Venezuela, a Argentina está em cima do muro, mas está mais caindo para o lado de cá, Irã, China, Síria, China, você quer estar associado a esses países ou você quer estar associado à civilização ocidental, europeia e americana livre? É uma escolha, é uma escolha, inclusive, que o brasileiro vai ter que fazer em outubro, porque está aí a nota que o PT divulgou ontem, mostrando qual dos dois lados o PT está. Então, se nós tivéssemos um presidente do PT no poder, está claro em qual dos lados nós estaríamos. Então, nunca foi tão claro ver em escolher o lado.